Música Os moradores deste perímetro do canal São Joaquim na Sacramento perceberam o corpo jogado na calçada. O corpo do homem foi deixado no início da tarde em um trecho onde não há residências, que fica atrás do terreno de uma empresa. Os policiais foram acionados e tentavam identificar o nome da vítima e quem foram os matadores. Este rapaz disse que a vítima seria a de torcida organizada. E o negócio de torcida organizada. Os peritos descobriram que o nome do homem morto era Marcelo Cleiton Nunes Cruz. Ele tinha 23 anos de idade, morava no bairro da Pedreira e teria envolvimento com crimes. O corpo está constituído de execução, né? Três tiros, sendo que um no peito. Então, de imediato está sendo feita a perícia do IMED para comprovar o fato e colher dados. Há vários testemunhos aqui que vão ajudar na perícia da delegacia de homicídios, está no local também já. A distância da casa dele para cá? É, é bem distante. É bem distante do local da casa e caracteriza-se de uma execução, né? Mas nós estamos apurando aqui os detalhes e testemunho no local. Os policiais da divisão de homicídios conversaram com o primo da vítima. Ele informou que Marcelo estava desaparecido desde o início da manhã. O primo de Marcelo disse ainda desconhecer que ele estivesse em movimento com crimes. A certeza dos peritos é de que Marcelo Cruz foi assassinado em outro local e desovado na rua Aquimargeio, canal São Joaquim, próximo à avenida Júlio César. A ação não ocorreu no local onde ele foi encontrado. Os tiros não foram deflagrados no local, né? Pelo menos o primeiro tiro. Como tem muito pouco sangue, possivelmente isso aconteceu numa outra situação e ele foi trazido para cá. Até porque ele tem um disparo no peito que transfixou, que esse disparo é paralisante. Então ele não teria como andar. E a gente tem a impressão que é o primeiro disparo. Depois ele tem mais dois disparos na cabeça. Então, também a gente pode afirmar que o primeiro, ele tentou se defender porque ele tem lesões de tiros tangenciais no braço direito e no antebraço esquerdo. Então ele também esbursou reação de defesa.